Existe diferença de uma luva semiprofissional para uma luva profissional? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje? É pessoal, hoje eu vou comparar aqui duas Rinax do mesmo modelo, porém uma é semiprofissional e a outra é profissional. Vamos ver as diferenças entre elas. Para começar, eu quero falar para vocês que ambas as luvas pertencem à linha Assimetric Ethnic, tá? Essa sendo a semiprofissional e essa a luva profissional. Vamos começar mostrando aqui a luva semiprofissional, tá? O que chama a atenção desse modelo é o design. Eu gosto bastante, é um design bem chamativo, muito bem produzido. Ele tem uns motivos mexicanos, meio maia, meio azteca, né? Afinal, a marca é mexicana, para quem não sabe, tá? E vou mostrar para vocês, essa versão aqui tem o corte flat, tá? Tem, é claro, o número 1 da Rinat, característico na palma. Ela é no corte flat, ela tem um mesh 3D aqui, ó, dos lados, tá? E tem o número 1, característico da Rinat, no dorso também. A cinta dela é diferente da luva profissional. Ela é uma cinta mais estreita, tá? E a manhequeira também é elástica, tá? Mas a área de personalização é um pouco menor e ela tem uma espessura menor da cinta, né? E vamos lá. O latex dessa luva é o Super Soft, tá? Conhecido como XP Super Soft. É um latex, não é 100% natural, tá? É um latex que mistura bastante material sintético. Você sente a diferença só de cheirar a luva. Você já vê que ela tem um cheiro diferente da luva profissional. É bem diferente mesmo o cheiro, tá? E vou vestir a luva para vocês verem. Olha só. Aqui está a Symmetric Semi Pro, tá? Ela é número 9, essa daqui ela fica bem justinha, bem certinha para mim, tá? Número 9. Ela conta também com o Venote, tá? Que é muito importante para você, para que a sua luva não rasgue aqui nessa região, tá? Todas as luvas profissionais quase possuem o Venote e essa aqui também possui. É muito legal. A luva tem um corpo bacana. Eu gostei. O dorso dela é em material sintético, mas é um material assim bem macio, tá? Tem uma pantiere aqui, ó. A área de soco também bem reforçada. Eu gostei bastante. Dá para você socar a bola com tranquilidade. É muito bem acabada. O mesh 3D aqui deixa a luva super bonita e bem acabada, entendeu? É bem feita mesmo, tá? De maneira geral, essa é uma luva bem bacana. Só que assim, a gente tem que falar que essa luva aqui, ela é feita apenas para o gramado em condições secas. Você não consegue jogar com essa luva na chuva, tá? Não foi feita. Ela é feita para ambientes secos. Beleza? Bom, como eu falei, tamanho 9, ambientes secos. E o preço dela, essa luva aqui, semiprofissional, ela custa na faixa de R$199,00, tá bom? Vamos então para a profissional agora? Vou mostrar para vocês então a versão Pro. E não é apenas a versão Pro da luva. Essa aqui é a Pro Spine, porque ela também tem proteções de dedo, tá? E eu vou mostrar as proteções para vocês já já. Elas são diferentes. Vamos começar pelo que eu mais gosto aqui dessa luva, claro, é a palma, gente. Essa aqui é o Omega Grip, o latex top de linha da Rinat, tá? É um latex que tem um grip muito, muito bom, tá? É um latex um pouco frágil, tá? Mas o grip é muito bom. E aqui você já vê de cara que o corte dela é diferente. Essa aqui ela tem um corte Ergo Hole, como o pessoal está chamando. É um corte híbrido, né? Ergo Hole porque ele tem um Hole Finger aqui nas pontas dos dedos. E ele é flat no meio aqui, né? E ele possui por baixo um mesh 6D. Certo? Aqui, ó. Ele é mais bem tramado aqui, a trama do tecido, né? Então é um mesh 6D, a semiprofissional é 3D. Aqui tem o zíper, aonde vão as proteções, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. O latex envolve a luva toda. Essa parte aqui do dorso é um latex diferente, não é o Omega Grip. O Omega Grip está presente na palma e também aqui nas pontas dos dedos, tá? Aqui é o Omega Grip. Aqui é um latex diferente, tá? E vou mostrar para vocês melhorar a palma. Olha só que legal, gente. Tem uma textura aqui, ó, nesse desenho da palma, nessas bolinhas. Aqui também. E vou mostrar para vocês agora as proteções dela. Zíper. Dá uma olhada. Olha só. Desse tipo eu não tinha visto ainda. Ela é bem parecida com aquelas tradicionais de gominhos, tá? São gominhos também, mas é um material diferente, olha. Ela parece que é bem mais flexível, tá? Eu vou testar e depois eu falo para vocês se é melhor que as outras ou não. Mas a princípio eu gostei bastante. Bem, bem interessante. Voltando aqui para a luva, gente. Uma coisa que eu gosto bastante da Renate, das luvas profissionais, é essa palma estendida, tá? Ela tem a manhequeira bem larga e esse latex aqui é o mesmo da palma, tá? O Mega Grip também. Que garante uma facilidade na hora de você fazer uma entrada, de você fazer uma cama. Então, facilita bastante essa área, tá? E a área de personalização grande, inclusive essa aqui já veio com o meu nome. A cinta tradicional da Renate, larga e curta. Muita gente não gosta dessa cinta porque dizem que ela não fecha direito. No meu pulso, pelo menos, não tem problema. Eu tenho um pulso relativamente fino. Então, não tem esse problema. Olha o puxador aqui de calça à luva. Ele é feito numa espécie de couro aqui. É um material, um couro sintético, né? Mas muito, muito bem acabado, gente. Bem legal mesmo. Vou vestir a luva. Vamos ver como ela fica. Prontinho. Então, estamos aqui agora com a luva profissional, tá? Essa aqui é a número 10, tá? Dá pra vocês verem que ela fica maior na minha mão porque ela é número 10. Afinal, quando a luva tem proteções de dedo, eu sempre sugiro que você compre um número maior. A minha mão é 9, mas como uma luva tem proteções, compre sempre um número maior, tá bom, galera? É confortável e bastante robusta. Você pode tomar qualquer pancada que você não vai sentir com essa luva, galera. É muito... São 4 milímetros de latex, mas dá a impressão que tem até mais. Porque ela é muito, muito robusta mesmo, tá? As proteções não são difíceis de fechar as mãos com ela. Até que são bem flexíveis, tá? Isso é muito importante. E é isso. Vou vestir a outra também. Vamos comparar as duas. Muito bem. Aqui estou, então, usando as duas luvas. Quem olha de longe, realmente parece que é a mesma luva, né? Mas tem as diferenças, né? Você pode ver que aqui, ó... Essa aqui tem palma estendida, né? Essa aqui não tem. Essa aqui tem uma... Além da manhequeira ser mais estreita, ela também não tem gripe, tá? É um material... Uma borracha apenas, né? Um material bem... Bem simples. Que vem aqui. Então não pode ser considerada uma palma estendida. Essa aqui já não. Essa aqui é uma palma estendida mesmo. E essa aqui, por ser uma luva profissional, ela... Você pode jogar com ela tanto no ambiente seco, como no molhado, né? E a grande diferença aqui, claro, é o preço, galera. Essa aqui custa, em média, R$199. Essa aqui não vende no Brasil, mas o preço médio seria R$399. Então R$199, R$399. É uma diferença boa, né? Bom, aí você me pergunta, uma luva semiprofissional tem gripe? Sim, tem gripe. Essa aqui tem gripe. Olha só, posso pegar a bola aqui, ó... Tranquilamente, tá? Evidentemente, com a luva profissional, também... Olha só. Essa segura mais, essa segura menos, tá? Essa aqui vai segurar apenas em ambientes secos. Essa aqui, em secos e molhados. Isso é nome de grupo, de música, não é? Secos e molhados. Bom, eu quis fazer esse vídeo pra vocês, porque acontece muito no meu canal de eu apresentar uma luva, por exemplo. Apresento pra vocês a Rinat, a Symetric Pro. Aí eu falo, custa R$399. Aí uma pessoa vai no meu canal e fala assim, ah não, mas lá na Netshoes tem essa mesma luva por R$149, R$199. Mas não é, galera. Ela tem a mesma cor. Mas tem muita diferença de uma luva profissional pra uma luva semiprofissional. Inclusive, essa mesma linha, a Symetric Ethnic, ela tem a profissional, a semiprofissional e tem uma versão training também, tá? Que é mais barato. Eu acho que ela fica abaixo de R$100, tá? Eu não tenho aqui, mas é uma opção também. É uma luva inferior a essas duas, tá? Ou seja, tem muita diferença de uma luva semiprofissional pra uma luva profissional. Não confundam, galera. Quando vocês verem o preço da luva, fiquem atentos. Muitas vezes você vai comprar uma luva achando que é aquela mesma luva do vídeo, achando que é aquela luva que o goleiro tá usando. E não é. Muita gente vê uma Vapor Grip e confunde ela com, por exemplo, uma Nike Match. São luvas que, aparentemente, se você ver na televisão, você vê de longe, vê no vídeo, são iguais. Mas se você pega na mão, você vê que são completamente diferentes. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se você gostou, dá aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Beleza? Vamos nessa? Fui!